Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pessoas que nos acompanham aqui no plenário, os ouvintes da Rádio Dinâmica FM, os internautas, agradecemos a atenção de todos vocês. Quero aqui fazer alguns comentários relacionados a alguns acontecimentos do nosso município, do nosso Brasil, que na semana passada, por alguns dias, passou por situações preocupantes, com o protesto, com a paralisação, o movimento dos nossos caminhoneiros. E, consequentemente, isso causou, infelizmente, um transtorno, mas que a gente entende que foi necessário. Pena que o resultado desse movimento, infelizmente, as pessoas, a gente pensa que foi benéfico para a nossa população, para o nosso dia a dia. Uma categoria que conseguiu alguns benefícios, mas que, infelizmente, alguém vai pagar essa conta. Esse recurso vai sair de um outro setor, desse governo ilegítimo, de um governo fraco, de um governo que não faz as transformações, as mudanças que têm que ser feitas. E, infelizmente, essa conta que os caminhoneiros conseguiu de maneira merecedora, de maneira incontestável, daquilo que conseguiram, mas que, infelizmente, o governo deixou claro que essa conta, algum setor vai pagar por ela. Então, a gente comemora, mas, ao mesmo tempo, a gente vê com preocupação, porque, na verdade, não aconteceu, não mudou nada no nosso país. Não adianta você beneficiar uma categoria e prejudicar a outra. Mas, infelizmente, esse é o quadro, esse é o cenário de um governo que, infelizmente, é muito fraco, graças a Deus está terminando. A gente espera que, com novas eleições, nova candidatura, a gente tenha algumas mudanças. E, falando aqui do nosso município, a gente vem percebendo que, depois que a Câmara aqui acatou uma denúncia feita pelo Partido Pessoal, particularmente impetrada pelo ex-vereador Valdir Sazel Shoa, e se incomodou algumas pessoas no nosso município, e vem, assim, até, de certa forma, me preocupando um pouco a reação de algumas pessoas no que tange esse assunto. Eu, até quando a gente aprovou aqui o requerimento, eu deixei bem claro que a Câmara estava fazendo o papel de investigar. Algumas pessoas questionaram, porque o requerimento foi feito por um agente político, uma pessoa que vive no meio político, mas eu entendo que, quando a gente analisa a denúncia, se ela tem fundamento, a gente tem que acatar, independentemente se ela vem de um político ou de um cidadão comum. Mas, assim, o que me chama a atenção é que algumas pessoas vêm tendo uma reação muito estranha em relação a isso. Parece até que tem algumas pessoas já condenando o atual prefeito pelo ato dele, pelo crime de nepotismo, não sei se houve ou não. Eu confesso até que eu não gosto muito dessa coisa de se caçar alguém, caçar um prefeito, eu acho que caçar um presidente, isso não é bom para o município, não é bom para ninguém. Mas, infelizmente, algumas pessoas vêm se incomodando muito com isso. A gente é indagado na rua por todos os cantos que a gente vai, aí vai caçar o prefeito, não vai? A gente, não, calma, eu, particularmente, com muita tranquilidade, eu acho que a gente tem que saber administrar isso. Aquilo que eu disse, a gente analisa a denúncia, quando ela tem fundamento, nós temos a obrigação de investigar. E se daqui, no final dessa investigação, que a CPI, que a comissão vai analisar, é que cada um vai analisar com tranquilidade. Eu acho que, assim, eu disse, fui bem claro também, que isso não deve incomodar a administração, que tem que seguir o rito, tem que seguir o processo administrativo com tranquilidade, isso não traz aborrecimento para a administração. E eu repito aqui, eu acho que eu tenho certeza que os 11 vereadores são pessoas equilibradas, que vai tomar a melhor decisão. Eu vejo que tem alguns terceiros, algumas pessoas, assim, já montando um novo governo, novo secretariado, isso é muito ruim. Eu vejo isso com preocupação. Eu acho que é claro que é grave, a denúncia tem fundamento, mas eu vejo com bastante preocupação essa coisa, esse negócio já que parece que vem se formando em torno dessa possível decisão que ainda não foi tomada. Pode ser que lá na frente a gente tome uma decisão, se o culpado a gente entender que ele tem culpa, vamos condenar. Se não, não, a gente absolve e a vida continua. Mas eu acho que a gente devia ter um pouco mais de calma. Vi até com o vereador Xandão, parece que eu nunca vi ele tão exaltado como hoje, falando da sua oposição. Eu acho que a gente não tem que agir dessa forma. Vamos apurar, vamos esclarecer primeiro os fatos e vamos respeitar aqui a opinião de quem denunciou. E o acusado tem todo o direito de se defender. Cumprimento aqui a equipe da CPI da Água, através do relator Rodrigo, o presidente Fabrício, o Gilbertinho, o relator. Eu tenho certeza que esse é um trabalho necessário, num setor super importante da administração, que às vezes ele tem causado algum transtorno para a população. Eu reitero aqui, falo, repito, da criação do Saat lá atrás, em 2005, da importância para o município, da criação desse departamento, ou autarquia, entendam como quiser, da importância que se foi criar esse departamento para o nosso município, de um setor tão importante que vinha, assim, sucateado, abandonado, onde empresas terceirizadas vinham surrupiando dinheiro que se arrecadava no setor. E, graças a Deus, na administração do prefeito José Francisco, a gente assumiu e criou o sistema, retomou o sistema, tomou muitas providências, investiu bastante, mas eu ainda critico também, critico hoje a administração, critico a passada, acho que passaram pela falta de dar uma sequência naquilo que se realmente tinha que fazer para o sistema. Eu percebo que, no início, o sistema, ele, assim, ele teve uma ascensão em relação a algumas providências tomadas, em relação à distribuição de água, a tratamento de esgoto, coisas que a gente não tinha no passado e que a gente veio criando. Mas só que, assim, parece que, ao longo do tempo, se acomodou um pouco, né, e aquilo que se construiu parece que vem se degradando, parece que não se estão dando importância, né, para esse setor tão importante. E eu até, Rodrigo, eu fico, assim, satisfeito quando vocês falam que isso não vai terminar em pizza, mas eu vejo, assim, com uma certa preocupação que, durante a criação da CPI, infelizmente, se comeu pizza por aí. Parece que ninguém se preocupou com o que vinha apurando. A pizza correu solta aí, quando eu falo isso, é, assim, é um descaso com o setor que arrecada bastante, né, quando se criou o SAT, se criou o mecanismo para o setor funcionar, né, mas, infelizmente, esses recursos, às vezes, ele é desviado para um outro setor de administração. Quando eu falo que se comeu pizza, eu vejo, assim, com uma certa preocupação, por exemplo, né, o esgosto de Ecatu já faz mais de 20 dias que ele não vai para a estação de tratamento. Ele está poluindo alguma represa, ele está correndo a céu aberto, né. Eu aqui até, na época, eu cumprimentei alguns encarregados da Prefeitura, o Valdir, né, que é um abnegado pelo sistema, sofreu muito, se dedicou bastante no conserto, algumas bombas, onde fica a estação elevatória, mas eu, na época, eu até comentei, esse trabalho está sendo feito, mas se não der uma sequência, se não fizer manutenção desse equipamento, dessa estação elevatória, já, já ela vai parar de novo. E eu vejo, assim, a indignação desses funcionários que são abnegados, dedicados, mas que, às vezes, eles não têm respaldo para fazer aquilo que precisa. Às vezes, é cobrado, mas, assim, o cidadão não tem a caneta na mão, né, e, às vezes, é... pelo fato dele não poder decidir alguma coisa, né, mas, pelo fato até da pessoa ser encarregada de algum setor, ter algumas responsabilidades, mas que, infelizmente, ele não tem como realizar, tomar algumas decisões e executar alguns trabalhos para que o sistema venha a funcionar como tem que ser feito. Então, assim, tomara que essa CPI, né, ela venha realmente incomodar, seja quem for, né, e que faça, que faça o sistema funcionar de maneira correta, que os recursos que existem, que eles existem, eu repito, que eles existem, se arrecada bastante, mas que, infelizmente, ele é desviado para um outro setor, né, e a população é que sofre, né. Vereadora Rosa de Paula comentou aqui alguma coisa a respeito de abastecimento. É claro que se você não investir a população, vocês vão continuar sofrendo, né. Então, assim, se faz muito pouco hoje. A gente teve, assim, a gente teve uma ascensão muito grande, né, a gente foi atingir um ponto, investiu bastante, avançamos bastante, melhorou bastante, mas parece que tudo aquilo que se fez, tudo aquilo que se planejou, infelizmente, vem se degradando, vem acabando. Então, isso é uma preocupação, os investimentos têm que ser feitos, né, o sistema, ele é super, ele gera recursos, né, ele é altamente, financeiramente, ele é altamente positivo, então, assim, falta um pouco de vontade política, de uma decisão, não adianta a prefeitura ter milhões nos cofres guardados, mas os problemas continuam aí. Então, assim, eu vejo isso com uma certa preocupação, né, eu acho que o trabalho de vocês, eu tenho certeza que ele vai repercutir, mas só que, infelizmente, por que será que teve que se fazer uma CPI, parece que tem que se tomar alguma providência, via judicial, alguma coisa assim, para se tomar as providências. Então, isso me preocupa um pouco, né, mas tomara que, enfim, isso incomode alguém e que alguém tome algumas providências necessárias. Então, fica aqui a nossa preocupação, a gente está aqui, a Rosa levantou uma questão, sou presidente só para terminar, temos aí uma semana do meio ambiente, que, infelizmente, ela passa desperseguida, dia mundial da água, ela passa despercebida, não temos campanha de conscientização, de como economizar, de fazer. Então, assim, tem que ter uma atenção, porque esse setor é superimportante, né, mas que, infelizmente, a gente não tem como não fazer crítica a esse setor, né, não entenda a atual administração, estou fazendo essa crítica, porque a atual administração é que está no governo, mas no passado também tivemos problema, né. Então, assim, fica aqui essa observação, né, para que providências sejam tomadas. Obrigado a todos pela atenção e a gente agradece e até uma próxima oportunidade.